Fala pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo sobre a proteção de Deus. E no vídeo de hoje eu vou passar para vocês três principais dicas de aprender a se comunicar no trânsito. Evitar a colisão traseira. Você, como a Gabi, que tinha medo do carro de trás e acelerava com tudo para tomar distância, ficava com medo de frear e prejudicava muito sua direção por isso, fique nesse vídeo até o final, porque essas três dicas vão mudar completamente, não só a parte interna de sentimento, de ganhar confiança, mas também a tua direção defensiva para evitar a colisão traseira relacionada ao carro de trás. Pessoal, geralmente, quem tem insegurança, tem medo do carro de trás, primeiro, vai ficar olhando no retrovisor, vai ficar olhando muito no retrovisor. Isso faz você perder a frente do carro. Então, você precisa olhar mais para frente. A primeira dica de comunicação que você tem que fazer é a seta. Na verdade, eu vou fazer uma conversão esquerda, eu vou estacionar, eu vou entrar no estacionamento de um shopping, direita, tá? Você vai se comunicar com o veículo de trás usando a seta. Então, a seta é a primeira comunicação que você vai fazer, tá? Esquerda, olha no retrovisor e muda de faixa. Esquerda é lá. Vamos lá, nós vamos fazer o retorno e retornar para entrar no shopping, ok? O que você vai fazer? Liga a seta para a esquerda, diminui a velocidade para se comunicar e vamos fazer uma conversão à esquerda. Ó, beleza. Já vai ficando do lado direito porque a sua aproximação é na direita. Então, já fica, põe o carro para o lado direito. Já vai ficando nas faixas mais à direita, ou seja, eu estou comunicando que possivelmente eu vou entrar à direita, porque eu estou nas faixas da direita, ou que eu posso entrar à direita, beleza? Então, pessoal, primeira dica de comunicação, ligar a seta. Segunda dica, se posicionar. Então, se eu quero entrar à direita, eu me mantenho à direita. Se eu quero entrar à esquerda, eu me mantenho à esquerda. Ó, ligo a seta, olho no retrovisor e venho para a direita. Por quê? Minha aproximação está à direita, tá? Então, essa comunicação antes, ela é muito importante. Isso você vai evitar a colisão traseira, evitar também... Ah, você vai ver que é diminuindo que você se comunica melhor no trânsito e não acelerando para tomar distância, tá? Daqui a pouquinho a gente vai entrar à direita. Depois dessa placa de proibir de estacionar, vai ter uma entrada. Ó, lá na frente. O que você vai fazer já, Gabi? Seta para a direita, não entra ainda, porque ali tem umas linhas contínuas, linhas de retenção. Diminui a velocidade para mostrar a sua intenção e agora entra. Ó, e vai freando porque tem uma curva. Então, você está ainda se comunicando, ó. Então, pessoal, não é freando assim, aliás, não é indo rápido, enlombada, nesse tipo de coisa, que você se comunica no trânsito. Pelo contrário, é diminuindo para mostrar suas intenções, beleza? O shopping também. Felipe, mas como melhor essa comunicação no shopping? Seta. Eu dou seta desde o shopping? Sim, você dá seta dentro do shopping. Outra coisa importante também é você ir procurando vaga devagar, entendeu? Você vai se comunicando com os carros que estão atrás no shopping para mostrar a sua intenção. A sua intenção é estacionar. Então, você diminui a velocidade, liga a seta na vaga escolhida para você se comunicar com os carros. Então, não é acelerando que você toma a distância de quem está vindo atrás e vai entrar numa vaga. Não. É diminuindo e se comunicando. Escolhe uma vaga para você mirar o ombro no meio. Já foi? Então, vira todo o volante para a esquerda. Ou seja, mira o ombro no meio dessa para ir naquela. E vai até ficar bem de frente com a vaga. No canal aí, pessoal, tem vídeo explicando como estaciona quando não tem carro do lado, beleza? Mas olha que diferença que está dando. Está dando errado. Aí parou. Por que está dando errado? Porque talvez o carro da Gabi não vira tanto o volante. Pessoal, tem essas diferenças. Não tem jeito, entendeu, Gabi? O que nós vamos fazer para consertar isso? Você vai mirar o ombro na linha da vaga, não mais no meio. Tá. Ó, vamos lá. Agora você vai mirar o ombro no começo da linha da vaga anterior. Aqui, ó. No final desse carro. Tá. Mas com o ombro lá. Vai freando mais devagarzinho, tá? Mas bem na linha. Beleza? Nós miramos no meio da vaga, o carro ficou muito na outra vaga de lá. Então a gente vai ajustar e mirar o ombro no começo da linha. Todo o volante para a vaga. Vai até ficar de frente com a vaga bonitinha e para o carro. Agora já melhorou, tá vendo? Aí parou. Alinha as rodas e vai de profundidade na vaga. E o carro está estacionado, beleza? Tipo de comunicação. Você acelerar nas faixas de aceleração. Quando você posiciona aqui, liga a seta e acelera. Mantenha a aceleração, Gabi. Mantenha a aceleração. E você acelera, você mostra para os outros carros. Ó, que legal, ó. Olha que legal acelerar, né, Gabi? Agora eu gostei, amiguinha. Ou seja, olha outra forma de comunicação. Entrei na faixa de aceleração. Dei seta. Posicionei o carro próximo dessa linha. E acelerei. O que eu estou comunicando, Gabi? Que eu quero entrar. Que eu vou entrar. Que eu tenho intenção de entrar. Da mesma forma que você freia para fazer uma conversão mais fechada. Ou para entrar na garagem. Numa faixa de aceleração, você acelera. Para se comunicar. Então, pessoal. É muito importante vocês estudarem. Reverem um pouquinho a sua direção. Em relação a sua comunicação. Como eu estou me comunicando. Com a seta. Com a velocidade. Com a previsão. Não é verdade? E com o posicionamento. Vou entrar à esquerda. Quero mudar de faixa. Coloco o carro um pouquinho mais perto dessa linha branca. Vou entrar à direita. Coloco o carro mais pertinho dessa linha aqui. Então, mostrar o que você quer fazer. Se comunicando. Com o posicionamento. É importante. E tudo isso vai fazer você ter uma direção defensiva melhor. Evitar a colisão traseira. Evitar problema no trânsito. E, principalmente, dirigir com mais conforto. Porque você sabe que não é correr. Que não é fazer rápido. Que você vai fazer parte dessa família chamada trânsito. Pelo contrário. É sendo defensiva. E se comunicando. Mostrando suas intenções. Te convenci, Gabi? Uhum. Então, bate aí. Vai. Beleza. Beleza, pessoal? Então, comunicação. Isso é muito importante para uma direção defensiva. Mais o que? Mais o que, Gabi? Por uma direção defensiva mais segura. No trânsito. Beleza? Olha lá. Olha a outra comunicação. Seta para a direita. Vai diminuindo, né? É. Ah, está muito cedo para diminuir. Mas você vai diminuir daqui a pouco. Agora, por exemplo. Tira o pé do acelerador. Já está se comunicando. Fica aqui desse lado. Não vai para a faixa de lá. Fica desse lado aqui. Tira o pé do acelerador. Para você entrar atrás dele. Vai lá. Freia um pouquinho. Aí, ó. Solta o pé do freio. Isso. Como entrou em uma faixa. Você entrou duas. Isso. Então, se comunicando, tá? Aqui, o que a gente fez? A gente diminuiu a velocidade. E comunicou que a gente queria entrar. Aqui. Outra situação de comunicação em faixa de aceleração. Para sair de um acesso aqui. O que nós vamos fazer? Ela vai entrar mantendo a velocidade. Beleza, Gabi? Mantendo. Não é freando nem diminuindo. Acelera mais para você manter. Já liga a seta para a esquerda. Enquanto você mantém velocidade. Fica lá perto daquela linha. Olha. Não vai entrar o pé. Vai dar para ir? Dá. Acelerou, ó. Olha que legal. Beleza? Então, pessoal. Nesses recuos. Evitem frear, porque senão você perde o timer e o tempo dos carros que estão vindo nessa faixa aqui que você quer entrar. Beleza? A gente vai ter uma entrada para a pista, uma entrada para um recuo de desaceleração. Vamos falar para vocês sobre comunicação. Entrada para um acesso aqui. O que ela vai fazer? Ela vai diminuir a velocidade para mostrar para os outros carros que ela vai, que ela está entrando numa faixa de desaceleração. Entendeu, pessoal? Lá na frente tem uma curva. Uma curva bem fechada. O que a Gabi vai fazer? Vai reduzir a velocidade com antecedência para mostrar a intenção para os outros carros que ela vai fazer uma curva mais fechada. Beleza? Olha lá, ó. Vai frear, porque é uma curva bem acentuada. Até a placa fala, tá vendo? A curva acentuada. Freia mais para ter um bom controle. Sem tirar a mão essa curvinha, tá? Tá. Olha lá. Ah, mas tem um carro grudado na minha traseira. O que você fala para ele? Pode falar para ele. Vamos colocar o pi aí. Pessoal, dane-se o carro de trás. Olha para trás e fala, ah, moço, eu vou no meu tempo. Olha lá, tá vendo? Se tiver um carro grudado ali, dane-se ele. Eu não vou dirigir mais rápido por causa dele. Por quê? Um pare, por exemplo. Você vai diminuindo com antecedência. Olhou, olhou. Não, não pode ir. Aí, o carro de trás que tem que frear. É assim que funciona, pessoal. Não é vindo rápido e freando com tudo, tá bom? Então, pessoal, quando você vai rápido demais, faz curva rápido demais, quer manobrar rápido demais, a Gabi é prova viva do que eu estou falando, você acaba errando muito. E você errando muito, você acaba ficando mais ansiosa, mais nervosa, com mais medo ainda. Uma coisa engatilha a outra. Então, em relação ao carro de trás, você só precisa mostrar suas intenções com antecedência, tá bom? Mostre suas intenções com seta, com posicionamento, com velocidade e também prevendo as suas ações, se comunicando o mais rápido possível com os carros à sua volta, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha contribuído para a sua vida, para o seu treinamento. Você que gostou desse vídeo, deixe seu like. Você que é novo aqui, inscreva-se no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o instrutor Felipe, sou editora e terapeuta do trânsito. E também vou deixar o link das plaquinhas de motores de treinamento. A gente vê aqui na aula que a gente tem quase... Só uma mulher que buzimou uma hora ali, mas de uma buzina, outras duzentas não fez nada. A plaquinha ajuda muito no seu treinamento, para você ter confiança, para você ter autonomia, tá bom? Então, o link dessas plaquinhas que está passando aí para vocês de motores de treinamento vai estar na descrição para você adquirir a sua, belezinha? Acho que lá no Mercado Livre você pode parcelar até 3x100 juros, beleza? Então é isso, gostaram desse vídeo? Façam isso que eu falei, me sigam no Instagram. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Quer falar alguma coisa? Não. Ela não quer falar nada. Fui. Fui.